Vamos ao vivo agora para a capital, para Campo Grande? Vamos com a participação da Ingrid Rocha, que tem informações para a gente também sobre a situação lá na capital. A gente falou agora em há pouco a respeito do governo do Estado. Ontem o secretário Eduardo Riedel descartou a possibilidade de medidas restritivas em Mato Grosso do Sul. E em Campo Grande, Ingrid, como que está a situação? Vai haver alguma medida restritiva aí na capital por conta desses casos, do aumento dos casos de Covid? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também para toda a sua audiência. Bom, Ana, aqui as autoridades de saúde mostram bastante preocupação em relação ao aumento de casos de H3N2 e também de Covid-19. Mas, segundo o prefeito Marquinhos Strader, ele se posicionou novamente por meio de vídeo nas redes sociais e disse que não teremos restrições como toque de recolher ou lockdown aqui em Campo Grande, que a volta às aulas também, as aulas presenciais do município, não será afetada por esse aumento de casos. Vai ter volta às aulas, não tem aí previsão de suspensão de aulas por causa desse aumento de casos. Inclusive, na semana passada, ele disse que no momento, em relação ao número de internados, ele é 10 vezes menor do que no pico da pandemia aqui em Campo Grande. Então, ele disse que algumas medidas começaram já a ser tomadas. Entre elas, a desinfecção de terminais de ônibus começou ontem à noite, às 11 horas da noite, aqui na capital. São três equipes que estão trabalhando e fazendo a desinfecção de todos os terminais de ônibus aqui em Campo Grande. Eles contam com o caminhão-pipa e também com mais um veículo de apoio. E a estimativa é que estejam sendo utilizados nesses terminais de ônibus 30 mil litros de hipoclorito de sódio, segundo a prefeitura. Além disso, serão abertos 40 leitos clínicos aqui em Campo Grande, em dois hospitais, sendo 20 em cada hospital. E essas são algumas das medidas. O prefeito também já tinha anunciado que mais médicos devem estar sendo chamados para trabalhar aqui em Campo Grande para evitar ação de lotação, para que tenha atendimento a toda a população. Vale destacar que a capital também tem tendas instaladas fora de postos de saúde para realizar o atendimento de pacientes que chegam com sintomas respiratórios. Então, assim como o governo do estado, Campo Grande não vai ter também medidas restritivas, como lockdown ou toque de recolher. Por enquanto, somente mesmo o incentivo à vacinação e cuidados, como desinfecção de terminais de ônibus e abertura de novos leitos. Ana? Ana?